Foi o destino da vez Cançador de sessão e feliz De você junto a mim outra vez Lembrar todas as juras que fiz Dos antes feito fiquei Ou senti no salmo de viver Inocente, só risse e chorei E até mesmo a cruz Recomeçamos assim A nossa felicidade Jamais alguém pensaria Que aquela amizade Vinha de novo até fim Mas deu um pouco a final Essa novela é só terminou Ele nasceu e foi o destino da vez Cançador de sessão e feliz Ter você junto a mim outra vez Lembrar todas as juras que fiz Tô satisfeito Tô satisfeito Fiquei De novo até fim Mas deu um pouco a final Essa novela é só terminou Ele nasceu e foi o vento Você foi o vento Você foi o vento Você foi o vento E você foi o vento E você foi o vento Você foi o vento Obrigado.